Salve meu povo, vocês estão suave na moral? Aqui é o Douglas Bitten com o 9 e 15 falando e o bagulho é o seguinte, acabei de lançar um vídeo muito top dos moleques de um churrasco que a gente fez, tá ligado? Que os moleques mandam contar as histórias, então o bagulho é o seguinte, antes de você ver esse vídeo, deixa seu like, se inscreve aí, compartilha aí o bagulho, vai ser da hora, tá ligado? Espero que vocês assistam até o final, tamo junto e o bagulho é agora, valeu, é nóis! Tem um cara aí que falou assim, não é um cara aí, ó. Pulei-vim, perereca! Aí deu mó beada do caralho. Dane-se, foi você e foi eu. Pô, olha a história do primeiro show, que os caras foram lá e pô, vamos que é de graça. Não, é verdade. Tem essa também. O cara falou a história do show, eu vou buscar vocês, vai ser de graça, chegou na hora, teve que pagar a mesa, garçom, entrada, pô, teve que pagar tudo, caralho. Vai se poder, mano. E a pizza ainda, né? E a pizza, e ele comeu ainda, a pizza ainda. Em resumindo, vocês não deu risada de nenhuma piada, né? Não sei, eu dei risada, dá umas piadinhas do panko. Não, não, você foi da hora, mano. Você foi da hora, mas só que você foi safado, cara. Não, que isso, cara. Você foi safado, cara. Não, eu vou contar a história do... Tem que falar pro Brasil todo ver, mano, você foi safado. A história do Polivim Perereca. Vai, conta. Estavam descendo duas minas. Aí as duas minas desceram e eu tava dentro do carro e o Hélito que... O Hélito falou... O Hélito falou... E aí, Zona, as minas desceram. Aí desceu as duas minas, lá pra favela, lá. Aí eu catei e falei... Ei, Polivim Perereca, as minas começam a debater. Aí eu pensei... Ah, não vai ensinar, não vai ensinar. Não vai ensinar, não vai ensinar. Foi, cara. Continua, continua. Aí foi, porque eu falei... Polivim Perereca, as minas começam a xingar. Aí eu pensei que eu tava tumultuando. Depois da versão do cena. Eu pensei que eu tava tumultuando. Eu pensei que eu tava tumultuando. É, pula mesmo, que não tem o quê. A mina desceu, daqui a pouco as minas subiu. Mas as minas subiu na armadilha, por quê? Deixou os caras de moto lá na pracinha, tudo apagado. E esperou o besta mexer? Eu não vi. Esperou o besta mexer aqui. O Hélito começou, vai, 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 vai. Aí eu catei e falei... Polivim Perereca, aí as minas começam a xingar. Os caras colocaram com a moto. Não deixou a moto nem desligar. Morreu a moto. Nunca do negão saiu, já colocou, contou com a peça. Já não vim, falou, foi. Aí a Cleide, o Bajinho, começou a abraçar. E falou, pelo amor de Deus. Você se escondeu debaixo do carro? Foi isso? E você fez o quê? E você fez o quê? E você fez o que, dentro do carro? Me lingei todo. Mas também o maluco, saca a peça, coloca na minha boca. Zoou as minas agora. Como, caralho? Já vai tentar. Para, caralho. Aquelas arminhas que se atira assim, eu saio a bandeirinha. Sai, cara. Eu admitiria as luzinhas. Eu nunca vi uma arma azul, caralho. Só que a bandeira azul. Então, é isso aí. Se você viu o vídeo até o final, espero que você tenha curtido, tá ligado? Deixa seu like, se inscreva no canal, compartilha aí pra geral. E vamos aí, tá ligado? Nós tamo junto.